Os participantes foram divididos em 12 grupos e tiveram todo o dia para sugerir propostas. A novidade desse evento é que as lideranças da comunidade externa também foram convidadas. Aqui nós temos representantes de toda a comunidade acadêmica e também da comunidade externa. Então, professores, alunos, pessoal técnico administrativo e algumas pessoas da comunidade que se dispuseram a vir durante todo esse dia participar da construção do nosso PDI. Então, ao longo do dia, eles estarão tendo a ideia das metas, trabalhando temas centrais da nossa instituição e programando o futuro da Universidade Vale do Rio Doce para os nossos próximos cinco anos. O objetivo do Ideatom é propor metas e ações para o plano de desenvolvimento institucional, que vai valer por cinco anos, começando a partir de 2025. Achei muito importante essa iniciativa da Univale de abrir as portas, tanto para os estudantes, quanto para a comunidade interna, porque pode ampliar a visão da instituição e a gente, como alunos, pode trazer novas ideias para novos projetos. Temas como inovação, vozes e território foram discutidos nos grupos. As ideias vieram de um grupo muito diversificado. Então, a gente tem ideias aí, desde coisas bem simples e básicas, até ideias que vão transformar realmente, assim, essa questão do conhecimento e do ensino da Univale. Depois de propor as ideias, as principais foram selecionadas e passarão pela avaliação da gestão da Universidade. Se aprovadas, farão parte do próximo plano de desenvolvimento institucional, o PDI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho